Que o bem que é maldinha, de aqui com vocês é Rick Fazerz e sejam bem... Que o bem que é maldinha, de aqui com vocês é Rick Fazerz e sejam muito bem vindos a um pequeno vlog informativo Do que o Rickzão vos vai falar aqui hoje, nada mais nada menos do que UBATTLE Nos últimos dias... Ai eu Zé, UBATTLE, UBATTLE Partiu do Zé Nick enquanto estivemos a gravar, a falar, Zé Zocas Ahm, nos últimos dias tem surgido algum tipo de informações sobre UBATTLE Eu vou te chamar UBATTLE, UBATTLE, não vamos atrofiar aqui nesta parte, só não vamos sair daqui né Zé Rick Uns vão dizer que é UBATTLE, outros vão dizer que é UBATTLE, outros vão dizer que é UBATTLE Zé Zé, seja o que quer que seja, vai ser uma batalha épica entre Youtubers Vamos ter duas equipas, a equipa do Rickzão e a equipa do Ferromonas A equipa do Rickzão é composta por Rick, Street Seals e Dazer A equipa do Ferromonas é composta por Ferromonas, Mr. Nicky, Seymour e Mr. Remedy Zé vai ser uma batalha épica, acima de tudo vamos fazer com que vocês se divertam Vai ser realizado no próximo dia 20 de Março, no fim de semana Aliás, nas férias da Páscoa, Zé, todos vocês vão estar de férias nesta altura Vai ser realizado nas férias da Páscoa e vai ser quando, 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 quando No fim de semana anterior à Páscoa Vocês estão de férias, vai ser épico, num domingo, nem Lisboa, no Coliseu dos Recreios Ok? E vai ser a partir das 14 horas Vai ser, pá aí, eu vou dizer o horário máximo Vai ser das 14 às 19 horas Porque entre entrar e sair e tudo mais O espetáculo começa por volta das, o espetáculo começa por volta das 15 E vai durar até por volta das 18 e 30 E o que é que é, realmente, o You Battle? Battle! You Battle! You Battle! Zé, You Battle vai ser, simplesmente, um espetáculo Falando agora, digamos, do que vocês estão habituados a ver Que nós, youtubers, fazemos Participamos em eventos, por exemplo, como nós do Games Week Em meetings que no passado, o ano passado fizemos o último No mesmo fim de semana foi o meeting mais épico de sempre que fizemos Foi no sábado, no Porto, na Avenida dos Aliados E no domingo, no Oriente E o Rickzão, na altura, disse que seria o último meeting que iriam fazer Porquê? Porque nós, youtubers, juntamos muita malta E os meetings não têm absolutamente organização nenhuma Nós dizemos, no dia tal, vamos estar naquele sítio E vocês aparecem lá e vão estar connosco Vão se divertir, vão poder ter a fotografia Vão poder ter isto e aquilo e aquilo E depois está tudo ao sol Não há o comer, não há o comer Quer dizer, há sempre à volta, não é? Mas não têm aquelas condições E então, nos eventos onde nós participamos também Por exemplo, como é Lisboa e Música Vocês têm aquela fila enorme Chegam a esperar 3, 4, 5, 6 Na primeira Lisboa e Música Ou quem tivesse esperado 6 horas Para ter um autógrafo ou uma fotografia E vocês acabam por passar na nossa frente É uma cenabada rápida Nós não conseguimos dar toda a atenção que vocês merecem Porque é nestes momentos que nós vamos poder estar com vocês E vocês, se calhar, também não recebem Toda a atenção que vocês gostariam de receber da nossa parte Então, o que é que é feito? É feito pela primeira vez em Portugal Um mega-evento com youtubers Que é, acima de tudo, um espetáculo Vocês têm de ver isto como um espetáculo Vocês vão ver... Ana Montana já não vão ver Aquela está uma ganda maluca e agora pendura-se de umas bolas Todas que a escada há de um lado para o outro Agora já não vão ver Vão ver o Justin Bieber Ah, não vou descomparar que o Justin Bieber é uma ganda maluca É um cantor e aquilo mete lá gente que nunca mais acaba, não é, Zé? Vocês vão ver um espetáculo, acima de tudo Espetáculo esse, onde vocês estão sentadinhos lá no vosso pódio Podem levar, se calhar, um pouquinho de pipoca O que vocês quiserem As garrafinhas d'água Estão ali sentadinhos Levam um mic Riem-se Ainda têm a possibilidade de participar Eu já vou explicar o que é que vai acontecer A possibilidade de vocês poderem participar também na Wii U Battle Vocês vão assistir durante mais de 3 horas Ou 4 horas A um espetáculo Em que nós estamos a fazer Papel de Urso Para vos fazer rir Aliás, vamos estar a ser nós próprios Aquilo que eu faço atrás do ecrã Eu agora, nos últimos dias Estarei andado a pensar E um estômago tem trabalhado um bocadinho Rick, tu já pensaste Que leva quase 3 mil pessoas Para já vais estar No Coliseu dos Recreios É um palco lindíssimo Um palco gigante E tu vais estar Parando de uma plateia De quase 3 mil pessoas A jogar e a dizer as tuas palhaçadas Tu metes um vídeo E atinges uma média De 17 mil e 500 visualizações 20 mil, 25 mil Depende do jogo Mas estás na tua casa Atrás do ecrã Ali vais estar No Coliseu dos Recreios Oh my god Que ser assim Cada vez que penso nisto A minha barriga começa a abrabilhar Mas ok O que é que vai acontecer? Foram criadas estas duas equipas E nós vamos fazer batalhas Digamos Com os jogos Entre nós Saudáveis Amigáveis Vai ser feito Digamos Um espetáculo O espetáculo está a ser criado Onde nós temos Alguns takes Algumas encenações Acima de tudo Vamos vos fazer rir Vamos estar A fazer aquilo que nós Gostamos que é jogar Vamos poder estar Também com inscritos Para além de vocês Poderem assistir ao espetáculo Depois do espetáculo Vão poder também Estar connosco Vão poder tirar Aquela fotografiazinha Vão poder rir-se Connosco Percebem? Mas saem lá Mais satisfeitos Porquê? Alguns de vocês Vão ter a possibilidade De participar connosco Porque Eu não vou já dizer tudo Se não ia estar A dar spoiler E depois perdia a graça toda Ia estar a dizer tudo O que é que se vai passar lá E vou deixar também Com que vocês fiquem curiosos Nós vamos estar a jogar Vários jogos Ok? A cada um desses jogos Foram atribuídos Um dos elementos Cada equipa Contra o elemento Da outra equipa Ok? E para esse jogo Vão ser chamados Do público Alguns de vocês Que terão a sorte Ou a caso Ou calhas De estar a jogar Na nossa equipa A defender a nossa equipa Ou a minha equipa Rico Fazeres Ou a equipa Do Feromonas Ok? Vocês vão poder participar Todos vocês Vão sair de lá Com um pósterzinho nosso Já está incluído No valor do bilhete Vão ter a possibilidade Também De receber alguns prémios Que nós vamos lançar Do próprio palco Do teatro Para vocês Quem tiver a sorte A apanhar o seu ganha E quem vier jogar Connosco Ao palco Vai ganhar De certeza Absoluta prémio Prémiozinhos épicos Eu não vou deixar A falar Que é isto Que é aquilo Que é aquilo Mas vão ser prémios épicos Quem sabe Até jogos Amiguinhos Vai ser um espetáculo único Vou-vos falar agora Dos pormenores Como o Joves disse Dia 20 de Março É um domingo Começa às 14 horas Termina as 10 horas Eu já estou a alugar o prazo Porque aquilo parece Que o espetáculo Começa por volta das 15 E termina às 18 e 30 Mas eu já estou a dizer 14 horas Porque é feita a abertura do teatro Até às 10 horas Que é quando vocês vão lá embora Pois ainda vão se calhar Estar mais uma hora Ou duas lá connosco A querer tirar fotografias A querer falar com o Rickzão A querer falar com os outros youtubers todos A querer conseguir o vosso autógrafo Sim no póster Que vocês tiveram direito Quando entraram E pagaram aquele valor Para a entrada do teatro E aí rico Hoje estás com uma palada Vou-te dizer Se é que é alguma gasolina especial Tu não tens Vocês estão Bom Vocês ok E a 20 de Março Coliseu dos Recreios Temos vários preços E aqui Alguns de vocês Têm dito nos últimos dias Oh my god Que preços estão altos Vocês É um espetáculo Ok Que é realizado De um dos melhores E maiores palcos E onde são realizados Grandes peças de teatro E não só Em Lisboa Vocês estão na vossa cadeirinha Sentados Vão-se rir Vão-se divertir Ainda vão ter a possibilidade De poder estar presentes Nesses jogos E poder participar Nessas guerras épicas Da U-Battle Entre equipas Vamos começar O preço da primeira plateia 25 euros Zés Vocês compram aquela Primeira plateia Acabou Zés Se nós estivermos A cheirar a suor Vocês até conseguem Cheirar o suor Essa ideia Se calhar não é muito boa Não é Zé Rico Já Mas ok Se algum de nós Podemos der uma bufa No palco Vocês ali na primeira palca Conseguem ocupar A situação Nos com os outros todos Mas tu estás a dizer Que os homens Vão pagar 25 euros Para conseguir cheirar o vosso suor E para cheirar o vosso Cheirar a bufa Não faz muito sentido Não é Rico Se tiver tudo em primeira mão Zés A imagem está Não é a imagem Nós estamos aqui no palco A imagem está a vir O palco para a vossa retina Chega a vossa retina Primeiro que chega A retina da fila de trás Ou das outras filas Zé Zó Que as 25 euros A segunda plateia 20 euros O balcão 20 euros Temos camarotes Para 5 pessoas No valor de 100 euros Ai Rico 100 euros Oh my God Zés 5 pessoas A 100 euros Dá 20 euros Cada pessoa Um camarotezinho exclusivo Onde vocês podem armar A cegada Naquela cena Já não podem jogar fogo Ao camarote Mas vou ter um camarotezinho Só para vocês Para vocês Para a família Para os amigos Zés E estão ali na boa Estão a curtir Estão-se a divertir E ninguém vos chateia Só estou lá a vocês Depois temos os vários camarotes Os camarotes Primeiro a frente Os camarotes Primeiro lado Tem vários camarotes E depois ainda tem Cerca de 200 lugares Em pé Que é o bilhete mais barato Que custa Apenas 10 euros Ok amiguinhos Zézocas Vai ser um evento Simplesmente épico Vocês vão-se divertir Em uma das cenas Como esqueci de falar Do princípio do vídeo Tu achou-me um louco Rico A toda vez De ter falado Logo disto Do princípio do vídeo A toda vez Passas na descrição Tens lá O link Para o Facebook Da UBATTLE O que é que vai acontecer Hoje Ou quando vocês Estiverem a ver Este vídeo Já aconteceu Por volta das 17 E qualquer coisa Já foi lançado Um post Onde vocês vão poder Dar um like Partilhar E deixar uma frase Para poderem ganhar Um bilhete Desejo Para estarem presentes Na batalha de Youtubers No UBATTLE Isto era para o tempo Passado logo Do princípio do sério E tu esqueces Ricas O que é maluco Não é? Por isso Zézocas Espero que vocês Terem gostado Desta pequena explicação Foi-se um bocado maluca Se tiverem dúvidas Deixem essas dúvidas Na descrição Aliás Nos comentários Ou aliás Ainda melhor Vocês passem Na descrição Deste vídeo Têm lá O link para os bilhetes E o link Para a página de face Da UBATTLE Nessa página de face Da UBATTLE Vocês têm lá Os contactos Diretos Para vocês poderem Contactar Digamos A organização do evento Agora Eu vou precisar Muito de ti Pinguim Ok? Mesmo que tu não vais O Rico vai-te pedir Que tu rebentes Com esse botão do like Adicione-nos aos favoritos Partilhe-lhes muito Para chegar a todos os pinguins Vocês sabem Que por vezes Youtube não faz assim Um trabalho Em termos de partilha Muito bom E nós dependemos de vocês Este espetáculo Depende muito de vocês Para ter um sucesso enorme Para que desta forma Consiga ser feito Com mais youtubers Com mais equipas Com mais malta Ok? Onde tu vais estar Vais-te sentar Vais ver os teus youtubers No palco Vais-te rir com eles Vais poder jogar com eles Vais poder participar Com eles nos jogos E acima de tudo É o grande espetáculo Que é o espetáculo do Youtube É o espetáculo Dos teus youtubers favoritos É o YouBattle YouBattle Já perceberam Seis ok Com vocês É rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Tchau